Quando a amizade no coração se move Deixa uma emoção que nunca se vai Não sei dizer como, mas só acontece Se uma pessoa contravoar Cada vez mais alto, quase além do mundo Como desce um salto na imensidade Quem voa à distância, alguém que avança E vem voar dentro de mim pra sempre Se em meu lugar você está Se em seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo e vida é o que eu te dou Se em meu lugar você está Nunca vamos ficar sozinhos Não importa onde estão nossos destinos Por qualquer estrada, sob qualquer céu Mesmo separados, não vou te perder Abre os seus braços, me manda um sinal Não tenha medo, eu vou te encontrar E sozinho não te deixarão E esse mesmo voo Eu farei dentro de você Pra sempre Se em meu lugar você está Se em seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo e vida é o que eu te dou Se em meu lugar você está Se em meu lugar você está Vou admitir ter limites E os amigos que vivem o que dizem Vem em mim Não há como duvidar Se isso tudo o que eu vivo Existe dentro de nós Eu e você Estaremos juntos sempre mais Se em meu lugar você está Se em seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo e vida é o que eu te dou Se em meu lugar você está Se em seu lugar eu estou E te levo meu coração E em seu coração eu vou Se em meu lugar você está Eu não vou ficar sozinhos Não importa onde vão nossos destinos Se em meu lugar você está Se em meu lugar eu estou Se em meu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo e vida é o que eu te dou Eu não vou ficar sozinhos 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 Se em meu lugar você está Eu não vou ficar sozinhos Abertura